Os amigos aqui do Pedro Mala, hoje 28 de junho de 2012, vieram prestigiar os tropeiros que vão para a parecida do norte. Aqui temos o Sr. D'Alessio, um dos maiores criadores de búfala do estado de São Paulo. É um prato cheio, o pessoal come bem mesmo. Essa mozzarela de búfala que o São Paulo faz é com o leite da fazenda do Sr. D'Alessio. Daqui a pouco a gente volta para entrevistá-lo.